Meu nome é Tarsila do Amaral, eu sou sobrinha neta homônima da pintora, tenho muito orgulho de ter esse nome e de também poder cuidar dos direitos autorais da pintora. Ela era irmã do meu avô, pai do meu pai, e eu tive a honra também de conhecê-la. Tive esse convite da Barcami para a gente fazer o Design Week, a partir disso nós escolhemos algumas obras, fizemos isso em conjunto com a equipe da Cami, para poder fazer tapetes, tapeçarias e almofadas. Eu fiquei muito feliz com esse convite, para mim é uma honra muito grande. Isso foi para mim um grande presente para a gente poder estar realizando nesse ano. Eu espero vocês a partir do dia 9 de agosto na Barcami, para conhecer todas essas novidades.